Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal, não esqueça do like aí, do joinha, beleza? E compartilhe com os amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Então vamos para o jogo de hoje, galera. Hoje estou trazendo mais um jogo aí de Uno, tá? Eu sei que tem muita gente aí que curte, eu também sou fã. Só que hoje, galera, trata-se de... Eu já tinha feito um vídeo, gente, ensinando a vocês como jogar Uno Solitaire. Sim, dá para jogar Uno com uma única pessoa, beleza? Existem muitas adaptações para isso que eu não pretendo trazer ao canal. Bom, hoje vai ser apenas jogando Uno Solitaire. Naquele outro vídeo eu expliquei como jogar. Hoje vai ser apenas jogando, beleza, galera? Sim. Então, tem muitos inscritos aí que pedem, pô Matheus, você tem que trazer jogos aí Solitaire e tal, porque às vezes eu não tenho com quem jogar. Tem muitos inscritos que já comentaram isso. E eu tenho o mesmo problema, galera. Às vezes eu não tenho quem jogar e tal, aí eu fico... Tem que jogar o Uno aqui sozinho. Então, vamos lá, galera. Vamos começar, então, a já separar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou pegando aqui sete cartas e vamos deixar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Bom, então para quem assistiu aquele outro vídeo, eu já ensinei como jogar, beleza? Aqui eu só vou fazer um joguinho. Então, vamos lá, galera. Bom, sete cartas na mesa, que vão corresponder, no caso, como se fosse meu adversário, e sete cartas na minha mão. Certo, galerita? Bom, como muitos já sabem, né, para quem assistiu aquele vídeo, o meu objetivo é conseguir terminar toda a minha mão antes de terminar as cartas da mesa, tá? Terminar as cartas da mesa e, no caso, virar, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, galera. O primeiro aqui, no caso, a gente já começa virando a primeira carta aqui. Lembrando, pode ser uma carta aleatória. Eu vou começar com essa aqui, ó. Ó, um quatro vermelho. Bom, aqui eu tenho essas opções aqui. Como eu tenho mais quatro, é óbvio que eu vou jogar essa, né, galera? Porque aí, essa carta aqui vai me dar uma chance de vencer mais ainda. Então, vamos lá. Eu vou jogar essa, ó. Beleza? E aí, galera, o que vai acontecer? É... A mesa, que é como se fosse meu outro jogador, vai ter que comprar, ó. Uma, duas, três e quatro. Bom, isso aqui já me dá uma vantagem, porque é aquilo que eu já falei pra vocês. Eu tenho que terminar as cartas da minha mão antes que as cartas da mesa sejam todas viradas. Beleza, galera? Então, vamos lá, galera. Já joguei, né? Um mais quatro. Beleza? Então, vamos virar aqui a próxima carta. Vamos ver aqui... Vamos virar essa. Olha, é um cinco vermelho, beleza? A gente pode acompanhar aqui, ó. Vermelho. Vamos virar outra. Vamos virar essa daqui, ó. Seis azul. Bom, foi bom ter caído o azul. Isso aqui vai nos ajudar e muito, ó. Porque nós temos duas cartas azuis, justamente o inverso. Então, vamos jogar primeiro o inverso, tá? E aí, eu vou poder jogar novamente. Aqui é como se fosse dois jogadores, tá? Então, vamos lá. Então, a gente joga o inverso e depois o oito, o azul. E a gente só tem três cartas aqui e temos mais cartas aqui na mesa. Ou seja, a gente tem uma grande chance aqui de vencer, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos virar a próxima carta. Vamos lá. Vamos virar essa aqui. Não sei. Olha, é o inverso, tá? E é amarelo. Ou seja, eu não tenho... E aí, eu vou ter que virar mais uma carta da mesa. É aquilo. Como eu joguei o inverso, eu tenho que jogar duas vezes. Se a mesa virar o inverso, ela joga duas vezes. Então, vai ter que virar mais uma carta da mesa. Ó, mais o inverso. Ou seja, vai ter que virar mais uma carta da mesa. Eita, agora me prejudicou bonito, hein? Bom, mais quatro. Obrigatoriamente, eu vou ter que comprar quatro cartas. Uma, duas, três, quatro cartas. Beleza, galera? Bom, eu agora, as minhas chances de ganhar agora diminuíram, né, galera? Porque se essas cinco cartas aqui forem viradas antes de eu terminar as cartas da minha mão, eu perco o jogo. Mas vamos lá. Eu tenho as cartas de ação que podem me ajudar, beleza? Então, vamos lá. Vamos virar essa carta aqui, ó. Ó, é um seis verde. O verde, pra mim, vai ser bom. Porque, olha aqui, ó. Eu posso jogar aqui três vezes. Como eu disse pra vocês, né, essas cartas de ação, isso ajuda muito. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, eu vou jogar o bloqueio, tá? Vou poder jogar novamente. E aí, eu vou jogar o mais dois verde. E aí, eu vou fazer com que a mesa, ó, compre mais duas cartas. E isso já me dá alguma chance, beleza? E ainda vou poder jogar mais uma vez, beleza? Porque aquilo, eu bloqueei, joguei mais dois. E agora, eu vou jogar o sete verde. Então, olha só, galera. Eu só fiquei agora com quatro cartas na mão. Beleza? Enquanto que na mesa, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas não viradas. Então, eu já tô na vantagem aqui de novo. E essa, galera, eu acho divertido nesse jogo. Porque aqui, você tem hora que você tá com vantagem e tem hora que você tá em desvantagem. Então, fica oscilando, entendeu? Você nunca sabe se vai ganhar ou não, beleza? Então, vamos lá. Vamos virar uma carta, como eu disse. Pode ser aleatória, qualquer carta. Sei lá, vamos virar essa. Olha, um verde. Eu tenho um vermelho. Pra mim, é bom. Vai diminuindo as cartas da minha mão. Então, olha só. Já põe aqui. Vamos lá. Agora, eu tô com três cartas na mão. E temos cinco cartas na mesa, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Que eu não virei ainda. Sei lá, vamos virar essa. Ai, meu Deus. Pra que que eu fui usar? Pra que que eu fui virar essa, galera? Bom, me bloqueou. Virar outra carta da mesa. Vamos virar essa daqui, ó. Olha, é o zero verde. Infelizmente, galera, eu não tenho o verde aqui. E nem o zero de outra cor. Tá? Então, galera. Agora são três cartas na mesa pra virar. E eu tenho três cartas na mão. Eu tenho que acabar com isso aqui antes que todas as cartas da mesa sejam viradas. Beleza, galera? Então, vamos lá, gente. Não sei, gente. Pior que eu tô aqui numa prensa. Isso aqui é como se fosse campo minado. Ó, vamos virar essa carta, ó. É um sete amarelo. Bom, é bom pra gente? É, porque a gente tem um sete aqui, beleza? Então, a gente pode jogar. Bom, galera. Agora é o seguinte. Nós temos duas cartas na mão. E duas cartas pra virar na mesa. Uma eu já vou virar agora. Tá? Então, galera. É o seguinte. Eu não sei se eu vou ganhar, tá? Aqui agora as chances diminuíram. Se eu tivesse conseguido mais um, mais quatro, eu jogava na mesa. E aí conseguiria mais cartas pra virar aqui na mesa. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ser o caso aqui. Então, vamos lá, galera. Ah, não sei. Vamos virar essa aqui, ó. Ai, vamos ver. Olha, consegui um oito verde. Infelizmente, galera, não foi... A gente não tem um oito aqui, tá? Muito menos o verde. Beleza? A gente tem a opção de comprar. Mas aí eu acho besteira, porque a gente já praticamente perdeu. Mas vamos lá. Compramos, ó. Essa sete. Não dá. Vamos virar a última carta. É um oito vermelho. Bom, o máximo que a gente pode jogar é um nove. Mas aí, já viramos todas as cartas aqui. A gente perdeu o jogo. Beleza, galera? Então, foi isso. Basicamente, o jogo. Eu já tinha... Na outra simulação deu certo. Aqui não deu. Comente, galera. Deixe nos comentários se você já tentou em casa e se deu certo. Beleza? Às vezes dá certo. Às vezes não dá certo. Certo, galera? Então é isso, gente. Não esqueça do like. E até o próximo jogo. Fui que foi.